Cuidado desse buraco aí, meu filho. É verdade, Jaceline, nós mostramos na última grande chuva que caiu aqui em João Pessoa, no início do ano, uma cratera que se abriu aqui no portão de desembarque do terminal rodoviário Severino Camelo, aqui de João Pessoa, o portão de entrada da capital para quem chega de ônibus. E aí o serviço foi feito, mas com a chuva de ontem, o buraco voltou a abrir. Olha só a cratera ali embaixo do terminal rodoviário de João Pessoa, está inviabilizando aqui a entrada de veículos no portão de desembarque. Está tudo interditado aqui. A informação é que muita água escorreu para dentro do terminal rodoviário quando essa cratera se abriu aqui, viu, Jaceline? É situação complicada porque o serviço foi realizado, mas aí do outro lado o buraco voltou a abrir. A gente mostra, inclusive, aqui o estacionamento, que está com a área também interditada, já que aqui é bem propício para alagamento. Nós mostramos também na última chuva que isso aqui ficou tomado pela água, inclusive veículos boiando. E a gente mostra agora, olha, tem uma faixa ali vermelha justamente indicando que é proibido estacionar neste ponto aqui, que se a gente observar direitinho, é um buraco, né? Como é que se faz o estacionamento em uma área como essa? É, com certeza, bem provável que toda a água escorra para aqui mesmo, já que aqui, olha só, a situação, o terreno é baixo e toda a água que vem da Cidade Alta escorre para a Cidade Baixa e acaba vindo parar aqui no terminal rodoviário. Com a força da água, abrem-se crateras como essa que a gente está mostrando aqui neste momento. Eu volto para o vídeo. Flavinho, falando em buraco, deixa eu informar aqui quem está saindo de casa e vai precisar pegar a Avenida Nossa Senhora das Neves. Aquela que você vê na Pedro II, sentido Bairro Centro, tem um buraco quase no meio da avenida para quem vai na faixa, Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima, para quem vai na faixa da direita, por favor, muito cuidado. Tem um buraco enorme que foi aberto ali no meio da avenida. Então, principalmente você, motociclista, cuidado. Avenida Nossa Senhora de Fátima, aquela que a gente sobe. Pedro II, sentido Bairro Centro, tome cuidado, por favor. Olha, deixa eu mostrar também...